Agora, caso Joaquim, a justiça decidiu que a mãe e o padrasto do menino morto em 2013 serão julgados na mesma data, em outubro deste ano, no Fórum de Ribeirão Preto. O júri de Natália seguia sem data porque os processos foram desmembrados. A mãe de Joaquim responde por omissão. Já o ex-companheiro dela é acusado de homicídio triplamente qualificado. A defesa de Natália ainda não comentou sobre essa nova decisão.